E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa aqui, mano, que eu nunca fiz antes. Que é levar a minha amiga Letícia pra andar de moto comigo, né, Letícia? Você nunca andou de moto comigo? Nunca. E eu vou falar bem a verdade, mano. A motoca aqui é braba e vai ser a primeira vez que ela vai andar corriga. Primeira vez. Eu tenho medo, hein? Ah, eu tenho medo porque é moto, né? Caiu, já era, não tem proteção. Caiu, ralou, né, meu? O carro tem proteção, não tem moto. Tá, ralou. Ó, mas pode ficar tranquilo, entendeu? Porque a moto aqui, ó, ela é segura. Ó, tem um para-choque aqui, é um para-lama. Isso aqui, ó, se empinar demais, a moto não vira pra trás, entendeu? Aí dá uma raladinha, é a nossa medida de segurança. É, tá bom. Por enquanto eu vejo que ela tá bem tranquila assim, né? Então, é o começo, então vamos ver a cara dela daqui a pouco. Vai ser bem legal pra ver a reação. Fala aí, cachorro, você acha que... O que que ela vai pensar, hein? Hã? Comenta aí, Jack. Fala aí. Porque até o Jack já andou de moto e ainda nada, né? O Jack já? O Jack já andou de mini-moto, que bike. Partiu, você zera? Vamos. Ai, meu Deus. Mano, ó, já vou ligar aqui, ó, já tá falando meu Deus ali. Já começou a... Vai ligar o dente, né? Já começou, tá ligado? Ó, já mostrou a esquentagem do pouquinho. Vamos sair. Não esquece de deixar o likeão aí do vídeo, que ajuda a gente demais. Bora lá? A Letícia falou que tá preparada, então... Eu quero ver se ela tá preparada. Ela tem essa coragem de tudo aí, tá ligado? E agora tá ligado. Agora, galera, tá falando assim? Não, vai ser adrenalina, curta adrenalina. Vamos ver. Eu gosto da adrenalina e tal. Vamos ver, então. Vamos ver se... Bom, rapaziada, Letícia tá pronta, disse que tá pronta. Então, ó, vou começar assim, eu vou com calminha, tá ligado? Vou com calminha, Letícia. Pode ser? Pode ir falando aí, pode ir falando que a gente tá te ouvindo. Tá. Tá te ouvindo aí. Tô caindo em cima de você. Quê? Tô caindo em cima de você. Não deu muito se afastar, então. Ai, meu Deus. Hã? Ai, meu Deus. Você nunca andou de moto comigo? É a primeira vez, né? Primeira vez dela, galera, andou de moto comigo? Tá travado aqui em mim, segurando. Parecendo um carrapato. Tá travado aqui, o medo. Cagando de medo. Tá tendo que segurar o seu peso e o meu. Hã? Tá tendo que segurar o seu peso e o meu. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou desligar o controle de tração. Ai, eu vou desligar o controle de tração. Foi. Segura, Letícia. Vai segurar não pra ver aí, ó. Tá pulo também lá pra cima. Pulou, hein? Chegou a pular, né? O bagulho é doido. Olha essa aí, meu. Ai, sobe com tudo, rapaziada. A frente dá uma chivada também. A bicha é agressiva, mano. Ó, a moto é agressiva. Olha. Tu já tá agarrando aqui, ó. Vai quebrar a unha aí, hein? Vai. Vai. Tá gravando esse rolê? Tá gravando. Hã? Vai quebrar a unha ali, mano. Me apertando, velho. Tá apertando eu ali. Vai ficar marcado. Eu achei que você era mais corajosa, hein? Ó, uma bonitinha no carro. Você chega lá no macrame, ó. Tá cagando. Nossa senhora. Olha isso. Tiozão do céu. Mano, a milzona vem no peito, velho. E eu não tô acostumado a andar de garupa com ela. Então, tem que tomar cuidado, tá ligado? Ó, subiu. Subiu, tio. O aguinho subiu, mano. Foi subindo, subiu. Você é louco, cachorro. Ui? Um amigo meu. Brother. Olha, o bagulho se levanta, velho. Aí sim, hein? Subiu, zona. Sendo amaciada. E eu quero ver a cara dela na hora que ela descer da moto, mano. Quero ver a cara dela na hora que ela descer da moto, porque... Na hora que ela descer, mano, a reação dela não vai ter como ela esconder. Meu rolezão aqui tá sendo intenso, tá ligado? O rolezão tá... Tá intenso. E aí, o que você tá achando? Ai, meu coração tá mil. Hã? Meu coração tá mil, tá acendendo a gente ficar no outro. Primeira vez aí, que você anda. Meu Deus, que negócio forte. Você tem que dar uma nota de 0 a 10 aí. Uma nota de 0 a 10. Nossa, mil, né? Mil? Então tá bom, então tá... Tô com a nota boa, rapaziada. Aí. Mano, tem que tomar cuidado, porque vocês percebeu aquela balança à frente? A moto. Eu acho que essa moto precisa do amortecedor de direção. Alô, Max Racing. Preciso do amortecedor de direção, mano. Ai, tá pego, tá me apertando aqui, mano. Calma aí, tô ali acelerando. Meu Deus do céu, mano. Ó a fonte. Outro dia eu passei aqui e tinha um cara cantando nessa fonte aí. O cara devia tá doidão. Vamos por aqui, moleque doido. Brau. Mano, a CB meu zona é um toquinho no acelerador. Deslancha. Ei, por que você tá segurando tão forte? Medo, né? Por quê? Meu, acelera demais. O que parece que vai acontecer quando eu acelero? Que eu vou cair se eu não segurar? Parece que vai cair? Aham. Mas tipo assim, parece que vai sair pra trás? Parece. E o pé? O pé também? Quase sai ou não? Não, o pé vai de boca. Eu tô de tênis, né? É. Mas se não segurar, cai, meu. Certeza. É. Dá pra segurar atrás. Segurar com a mão dá pra cair, hein? Não tem onde segurar atrás, né? Não tem, né? Não tem? Não tem. Eu tento sentar atrás dessa moto aqui. Então não dá, cara. Maramba. Você é doido, mano. O negócio é subir, velho. Pensou essa moto que solcando, rapaziada? Será que vai dar tempo? Da gente bater aí os mil km, cinco mil km da revisão. Acho que é cinco mil, mano. Antes dos treze milhões de inscritos. Vamos ver, mano. Manda o canal aí pra todos os seus amigos. Porque o bagulho aqui pode ficar louco nessa moto a qualquer hora. Precisando fazer uma viagem com ela. Que daí eu consigo rodar essa quilometragem, mano. Sem perder a garantia, tá ligado? Você acelerou um pouquinho mais forte aqui. Lá voa, moleque. Aí lá voa. Hoje tá gostoso, né? Pra andar de moto, né? Tá calor. Tá calorzão. Ventinho. Você vê a milzona. Você vê a milzona. Pancada. Pancada. Vixona é pancada, moço. Você vê a milzona, pancada. E aí? Como que... Tá indo de boa? De boa. É, apesar de você estar pendurada aí, né? De medo. Ô, louco. Esse cara veio igual o jato do Falcão Peregrino. Tira. Falcão Peregrino passou aqui do meu lado. Só vi moleque passando doido. Opa, opa, opa. Tem que travar a perna também. Oi, tô parando lá em cima. Oi? Tem que travar a perna também. Eu tô parando lá em cima. Você pulou no negócio ali, né? Tô parando em perna, mano. É, mano. Passa na lombada, galera. Aqui tá na garupa, mano. Tá, sei lá, um... Tipo um contrapeso, sabe? Da moto, mano. Que... Bagulho pega a pessoa que tá na garupa, vai lá em cima, tá ligado? Vai lá em cima mesmo no negócio. Doideira. Um movimento na cidade. Bagulho doido. Tá movimentado. Aham. Tá movimentado. Sei lá. Doido. Os motocas ganhando pra novinha na garupa. Aham. É, tá arrasando aí os braços aí do sinaleiro todo. Sinaleiro todo, tá de... Batendo palmas. Short lá na... Lá na... Short já subiu faz tempo que lá na acelerada. Tá gravando esse trem? Tô gravando. Pera aí, rapaziada. Olha o lesão aí com a Letícia na garupa. O shape tá vindo, hein? O shape tá vindo. Logo, logo, né? Logo, logo, você vai ver. Logo, logo, o fi. Vou tá trincado. Logo, logo, daqui uns três anos, né? Mas sério, rapaziada. É... Ó a fusqueta, mano. Amagreci quase 20 quilos. Acho que 20 já, mano. 20 já. Tô perdendo todas minhas roupas de vez. Eu tô quase fazendo um vídeo mostrando todas as roupas que eu perdi. Cês acham que eu deveria fazer esse vídeo, mano? Porque tem muita roupa, mano. Deve ter, tipo, uns 10 mil em roupa. Por aí. Ó a Letícia. Última esticadinha. Última esticadinha pra Letícia. Top ou não? Primeiro rolê dela, galera. Quem sabe aí não faço um de mini moto com ela, né? Soltar mini moto na sua mão, Letícia? Dá pra nós dar um rolê, não dá? Lógico que dá. Soltar mini moto na mão dela? Pensou, galera? Como que foi? Conta pra mim. Nossa, foi top. Mano, olha a cara dela. Cabelo maior que só, chorando. Ó, mas fala aí. O que você achou? Pela primeira vez, assim, que você andou comigo. Você acha que eu dirijo bem? Você acha que eu, sei lá, acelero muito? Você acha que eu ando de boa? Você acha que eu dirijo assim? Não, então. Fala aí. No começo eu fiquei com medo. Mas, tipo, dá pra ver que você pilota bem. A moto tem freio, né? Tem freio bom. Tem freio novo. Então tá aprovado, então. Tá aprovado. Um bom motorista, um bom piloto de corrida. Sim. Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse vídeo. Vou estar lendo em todos os comentários. Não esquece de deixar o sininho do canal ativado pra sempre que sair vídeo novo você ficar ligado, receber notificação. Me segue lá no Instagram. Segue a Letícia também. O Instagram tá aparecendo aqui em cima. E por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.